Olha, as duas estão brigando ali por causa de figurinha. Ságio! Jake, por causa de se inscrever! Jake, ela olha aí agora! Mas ele me deu, você já tem tudo repetido. Vamos parar com isso, né, Ságio? Eu vou me botar o Cristiano Ronaldo pra você! Ságio! 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 Ficurinha dela, Ságio! Ninguém vai ganhar de figurinha! Ninguém vai ganhar de figurinha! Ninguém vai ganhar de figurinha! Ninguém, ó! Guia da Pali! Ságio! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha amiga desde três aninhos! Oi! Três aninhos, Sara! Amigas de três anos, né? Desde três anos! Desde três anos! Ah, é mesmo! E a Livinha está aqui, né, Sarinha? Oi, gente! E a gente está arrumando a casa! E o que vocês estão fazendo aqui? Tcharam! Colando figurinha! Colando figurinha! Colando figurinha! Ah, vai falar só, porque a gente vai levar pra casa, né, Livinha? É, a Lívia ganhou um álbum também, ó! E ela vai colar isso aqui todinho, pessoal, ainda! E aí vai fazer uma trollagem com o meu pai! É o quê? A gente está brigando só por causa da... Cartinha do Neymar! Neymar na série Cristiano Ronaldo! E a Lívia pequenininha ali, ó, pessoal! A pequenininha! Não fala, tá bom? É, não... Não fala, Heló, que é uma trollagem, tá bom? Então não se esqueça de deixar o... Like e se inscrever no canal! Não! Então vai! Como é que vai ser aí? Lá! Vai! Porque eu vou chamar o papai dizendo, tá? Deixa eu chamar! É lá! Vai chamar teu pai! Aí... Corre, corre já! É! Então, pessoal! A gente vai fingir que tá brigando pelo... Pelo... Essa cartinha aí! Quando terminar a briga, ela vai fingir que tá rascando, vai rascando ou sem nada! Eu vou fazer assim, ó! Então, o Eduardo tá com ninguém querendo nada! Pai! 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 Cadê ela? Tá lá! Chama ele! Tá ali! Lá no quarto! Pai! Lá no quarto! Pai! 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 Sério! Uli! Ó! Tão brigando aí por causa de figurinha, já faz tempo! Porque o Cristina Ronaldo é meu! Mas tem nenhuma ideia! Você já tem tudo repetido! Vamos parar com isso, né! Eu vou cortar o Cristina Ronaldo que eu cortei! Ó! Tá vendo? Uma figurinha tá fazendo esse escândalo! Não podem! A figurinha é dela, Sarah! É meu, pai! Eu quero usar o Cristina! Fala! Gente! Cuidado com esses carinhos! Gente, Eloá e agora Rafa e agora Sara, para aí Para, tem que conversar Vai Ele é de que time? É do Portugal Vamos ver se Sara tem Espera aí, Sara Lívia Meu Deus Aqui, Sara Você tem Cristiano Ronaldo Ela tem, gente Sara tem Cristiano Ronaldo Mas você sabe muito? Não, não, Sara, Raul Nossa É uma borboletinha Vai Para, para, para Para, para Tira aí, eu chamei tu para me ajudar Tu não está conseguindo Não, não, não Sara, dá a figurinha ali Vê a Sara Vai lá, Sara Vem cá Não Sara, liga, por favor Não bata pela mão Me dá, mãe Sara, Sara, peraí Sara, tem que ficar quieto com o papai Vai Não, fica aí Não, é Me dá, caramba Ninguém vai ganhar essa figurinha Ninguém vai ganhar essa figurinha Eita, ela Ninguém, ó Não Eita, ela rasgou Olha, rapaz Ela rasgou Que ia dar para a Lívia Olha, Lívia Para ele correr, vem cá, Sara Não Eita, agora ela tem que ficar Mano, para de gravar isso Ah, ela não vai fazer não É trolagem É trolagem É trolagem É trolagem É trolagem É trolagem Cadê o meu colete? Eu estou fazendo para aqui, ó Vem na rua, ó Ela matou, ela me abraçou Esse, ó Meu Deus Tá na minha cabeça Tá, não Você tem uma pica Que borboleta pica Eu gosto de borboleta, Sara Sara, que trolagem foi essa, gente? Nossa, Sara voou Tá vendo? Que trolagem foi essa, Sara? Bem legal Olha para a câmera ali, fala, pessoal Foi duas trolagens Duas, por quê? Eu estou com o pé da borboleta Eita, ela gostou Eu acho que ela voou É Por que tu, Sara? Porque, primeiro, a gente fingiu que cortou a figurinha Ah E a segunda foi que a gente estava brigando por causa do Cristiano Ronaldo A gente estava rasgando ela Eu também Essa tequila foi bem É, olha Não, eu achei essa trolagem, tá bom? Eita Pessoal, comenta aqui se vocês querem trolagem Sara, comenta aqui a trolagem que eu faço contigo Sim Quer saber? Ninguém vai ganhar o Cristiano Ronaldo É 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 Isso É É É